Música Do dia 21 a 28 de agosto na semana nacional do excepcional estão sendo expostos trabalhos manuais em todas as escolas feito pelos próprios alunos da APAI Este trabalho que está sendo realizado com os profissionais da APAI os alunos da entidade e escola tem a participação do projeto desenvolvido neste ano trabalhando com as diferenças que começou em março a valorização da pessoa portadora de deficiência o enriquecimento do sistema educativo carmelitano partindo do ponto de vista de que a diversidade não é um problema sim, forma de crescimento pessoal e social promover atividades comunitárias e recreativas com os alunos da rede regular de ensino e alunos da escola da APAI tem o seu objetivo O objetivo principal é mostrar a toda a comunidade que eles são capazes de realizar inúmeras coisas e que tem direitos como qualquer outro Todos os eventos envolvidos no período desses sete dias é para estimular a mudança do conceito que todas as pessoas têm em relação aos portadores de deficiência visto quase sempre como coitadinhos ou sub-cidadãos este mesmo trabalho visto nas escolas nesta quarta-feira, dia 28, estará exposto no auditório municipal Carmelita Figueiredo Santana onde a partir das 20 horas a APAI estará homenageando os formadores de opinião e diretores de escolas haverá também uma palestra com a irmã Lourdes Gorgulho sobre o tema da semana O tema deste ano que está em debate em todas as APAIs do Brasil é educação especial garantindo direito e cidadania desde o nascimento Nos próximos dias a APAI vai distribuir um jornal no qual relata todas as suas atividades que beneficiam 125 alunos através da educação básica e oficinas de artes e profissionalizantes além de atendimentos na área da saúde MÚSICA 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 MÚSICA